Há algum tema relativo à pauta de hoje, né? Eu ganhei, infelizmente, por um cuidado, algumas pessoas no vereador falou e não vão aparecer. Então nós vamos aproveitar a presença, por exemplo, do presidente José do Batalhão, da delegacia, para dentro da pauta que está sendo elaborada hoje, nós formularmos perguntas. Então, todos os convidados estão abertos a fazer perguntas, né? Veio que seja aquelas perguntas mais rápido possível, o nosso tempo vai chorar. E à medida que foram feitas as perguntas, as pessoas que foram citadas as perguntas, por exemplo, perguntas relativo ao batalhão, mas eu vou votar e depois ele vai responder em prova a todos que foram perguntados.